Bom dia, a paz de Cristo no seu coração, que Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Salmos 33, verso 20 ao 22 diz assim, Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Ao longo de muito tempo, a leitura que eu faço é que as pessoas têm colocado a sua esperança nos homens. Muitos de nós temos colocado a nossa esperança em governadores, presidentes, políticos de uma forma geral. Outros, no entanto, têm colocado a sua esperança no dinheiro, nas suas posses, na sua intelectualidade. E tantas outras coisas e elementos servem de apoio para a confiança de muitos. Mas o salmista nos ensina que a nossa esperança deve estar no Senhor e que Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. É Deus quem nos ajuda. É Ele quem é a nossa esperança. É nele que se alegra ou que se deve alegrar o nosso coração. E é nele que devemos confiar. Devemos confiar no seu santo e poderoso nome. E assim como está sobre nós o amor de Deus, deve também estar em Deus a nossa esperança. Não ponha a tua esperança no homem, no dinheiro, nas coisas terrenas e passageiras. Ponha a tua esperança em Deus, a tua confiança nele e destilhe a tua alegria do Senhor. Senhor, oremos nesse instante. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, em ti confiamos. E esta pessoa que recebe esta oração nesta hora e que me acompanha nesse instante, quem sabe ela acordou agora e está recebendo esta mensagem. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra esteja enfuncada neste coração. E que este coração possa assentar em ti, a confiança plena e absoluta. Porque o Senhor nunca falha. Tu és Deus Todo-Poderoso. Glória e honra, louvor e adoração ao Senhor. Meu Deus, talvez esta pessoa que me ouve não está com esperança no coração. Ou quem sabe colocou a esperança na pessoa errada, em elementos que não sustentam suficientemente a sua esperança. Mas que a partir de agora, ouvindo esta oração, esta pessoa possa abrir o coração e colocar a esperança no Senhor e declarar a minha esperança está em ti, ó Deus. E saber, este coração, que a vida, Senhor, a nossa vida precisa do teu auxílio e da tua proteção. Meu Deus, o salmista nos ensina e nós queremos aprender e colocar em prática. E eu oro abençoando esta vida, Pai. Esta vida, quem sabe, que está aflita e oprimida. E eu quero declarar e profetizar um dia de paz na vida desta pessoa. Eu quero profetizar um novo tempo na vida desta pessoa. Cura, sara, liberta, transforma, opera, manifesta o teu favor e a tua provisão. Deus recebe esta pessoa, age em favor dela, em favor da casa dela, em favor da família dela. Meu Deus, que em nome de Jesus, a esperança adentre aos portais deste coração e que esta pessoa venha olhar para o céu, olhar para o Senhor, autor e consumador da fé. E que a partir de hoje, uma nova esperança adentre este coração e permaneça e prevaleça no nome de Jesus. Assim, eu abençoo esta vida no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Cristiano Leal. E esta foi mais uma oração da manhã do canal Palavra Online. Um canal de Deus para a sua vida. Acesse e se inscreva. Compartilhe também esta oração e abençoe outras vidas. Um forte abraço. E que Deus em Cristo derrame toda sorte de bênção sobre a sua vida. Até a próxima. Em nome de Jesus. E que Deus em Cristo derrame toda sorte de bênção sobre a sua vida. E que Deus em Cristo derrame toda sorte de bênção sobre a sua vida. E que Deus em Cristo derrame toda sorte de bênção sobre a sua vida. E que Deus em Cristo derrame toda sorte de bênção sobre a sua vida. E que Deus em Cristo derrame toda sorte de bênção sobre a sua vida. E que Deus em Cristo derrame toda sorte de bênção sobre a sua vida. Tchau, tchau.